Esse jogo é recomendado para maiores de 13 anos. O que é que está sendo destruído? O que é que está sendo destruído? Sim. Vamos procurar o local. Tchau, tchau. 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 Ah, é? Eu sei que você está entendendo. Isso é incrível! Eu acho que você está fazendo o que você está fazendo! Não, eu acho que você está fazendo o que você está fazendo. Tchau. 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 Tchau.